Ai ai, eu já cheguei já na sala o house só que ta tudo instruido Acho que foi um ataque de zumbis ou foi um ataque de Shiren Egg Cheguei na parte do Shiren Egg e já ganhei zumbis As fotos não aparecem Espera, eu to escutando o som dele Ai meu deus Ihhh, sobe o meu Toma Tome Eu já cheguei, Shiren Que foi que o Bok e a Nefly ganhou